Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero fazer uma resenha de uma base que é... agora eu comecei a fazer... comecei não, resolvi fazer uma resenha de base de drogaria porque nos últimos tempos eu tenho mostrado coisa cara, né? Mas eu acho que sempre assim, coisa cara é mais importante ainda de mostrar a resenha porque custa muito caro, então se você se arrepender é mais chato, dói mais o coração do que quando é uma coisa mais barata mas qualquer produto que não presta, não presta, né? Sendo ele caro ou bom mas eu sempre acho que tipo assim o investimento, né? dói mais quando você usa um produto caro Bom, a resenha de hoje é pra uma base que saiu há um pouco tempo já faz uns bons meses que saiu no mercado alemão nos Estados Unidos saiu antes ainda mas aqui demorou uns meses e eu nunca comprei antes porque a seleção de cores nas drogarias aqui na Alemanha é um lixo Bom, a resenha de hoje hoje é sobre a base da L'Oreal a Indefectible 24 Horas Matte 24 Hours Matte que é essa base aqui que ficou super ultra famosa que é uma base matificante e... de longa duração vem com 30 ml de produto nessa embalagemzinha aqui de pasta de dente Oh, 30 não 35 ml de produto Oh, eu nem tinha reparado nisso 35 ml de produto e custa mais ou menos 11 euros aqui na Alemanha eu só vi pra ser sincera eu só vi 4 cores nos displays aqui na Alemanha mas eu acho que tem mais peraí que eu vou dar uma procurada nisso aqui que a Fabiana não se preparou pro vídeo como sempre só um momentinho, gente eu vou olhar aqui bom, gente, eu voltei eu acabei de ver aqui são realmente 4 cores número 12 que se chama Natural Rose 13 que se chama Rose 20 Sand e 30 Honey todas as cores que eu vi lá no display deles eu tô vendo aqui no site da Amazon custa 10,95 na Amazon e... todas as cores que eu vi no display deles elas têm um subtom meio rosado essa cor é a cor mais escura que eles oferecem aqui na Alemanha na Alemanha não na Europa inteira e a cor é muito clara pra mim assim, muito clara essa aqui teve o tom mais amarelado de todos mas continua sendo rosado essa aqui é a cor foca, irmão que é essa aqui é a cor e como vocês podem ver logicamente ela tem um fundo rosado acinzentado e é muito, muito, muito mais clara que o meu tom de pele assim, muito mais claro que o meu tom de pele sem condições de usar uma coisa dessa aqui na minha pele porque vai ficar com cara de Gasparzinho o Fantasminha Camarada só que a versão pobre do Gasparzinho seria eu com só essa base então eu nunca comprei porque ela era muito clara pra mim e aqui não tinha outras cores nos Estados Unidos eu sei que tem cores pra pele escura aqui não tem bom eles dizem aqui que a textura eles tem agora tipo um sistemazinho de de classificação aqui atrás e aí eles tem três tipos de texturas super leve líquida e compacta e a cobertura é média não leve, média e alta essa foundation essa base aqui tá com o pontinho na líquida e cobertura alta eles disseram que é uma base pra pra controlar o brilho e o acabamento é mate eles tem tem três tipos de acabamentos aqui mate acetinado e brilhante ou iluminado seria na tradução aí eles disseram que é pra você começar a espalhar o produto a partir da da zona T e espalhando o produto pra evitar de de tirar deixar marcas né bom eles não deram muita informação eles falaram que é só uma base que que dura 24 horas que é que tem um um acabamento mate eles colocaram lebendigus mate mas eu não sei o que eles querem dizer com ele vivo eu acho que ele quer dizer que é parecido com a pele e duraria 24 horas pra como se tivesse acabado de se maquiar eu uso essa base com uma gotinha do Marc Jacobs da base do Marc Jacobs de Remarkable porque essa base aqui é uma base corretora então eu tenho que colocar mas como eu preciso só de uma gota disso aqui ela não tem influência na cobertura ou na performance dessa base porque essa base aqui é só uma gotinha mesmo porque a concentração de pigmento dessa bichinha é peste bom o que eles falaram a base é mate sim é uma base super matificante é uma matificante de boa matificante se você tiver pele seca vai chamar atenção as áreas secadas segunda uma base de longa duração sim é uma base de longa duração não é a base com mais longa duração que eu já usei na minha vida mas é uma das melhores eu estou usando essa maquiagem desde as 6 da manhã e agora são quase 8 horas da noite e a Fabiana está linda ainda está vendo com a Fabiana está linda estou bonita ainda e a última coisa que eles disseram que o acabamento a cobertura é alta eu vou dizer é uma cobertura média alta média altíssima é uma cobertura uma das tipo uma das bases uma das bases que tem mais coberturas que estão na minha coleção tem algumas uma ou duas bases que são tem mais cobertura que essa aqui mas essa aqui é uma das coberturas mais altas que eu tenho e ela cobre realmente muito bem o efeito dela é aquele efeito pele de porcelana é aquela base que você vai ver que você está usando produto aaaah tipo assim não tem como você dizer ai acordei assim não essa base aqui você vai ver amiga você está usando maquiagem não tá não tá é com essa base aqui é isso não tem condições de você falar que você nasceu assim porque você vai a pessoa vai perceber que está usando maquiagem mas o acabamento é bonito eu gostei a cobertura é ótima cobre bem e e esse efeito matificante na primeira impressão tipo depois que você aplicou ela seca na hora tem aquela impressão de pele assim de gesso de estar tão seca que tipo tirou toda a oleosidade da sua pele quase até demais mas depois de um de uns 20 minutos ai o meu óleo o meu óleo normal na minha pele oleosa sai um pouquinho e ai a cobertura fica melhor tipo assim a cobertura não esse efeito muito matificante sai um pouco durante o dia eu tenho que retirar um pouco da minha oleosidade eu tenho que retirar principalmente na zona T porque ela matifica bem mas depois de umas 6 horas mais ou menos eu vou ter minha pele vai produzir óleo de novo e vai sair vai tipo sair pra fora da cobertura da base vai aparentar mas dura mais mais do que outras bases que eu já usei que era matificante diziam que era matificante e não era matificante coisa nenhuma né Clinique né tô falando com você Clinique pois então gente essa aqui é sim matificante e eu tô gostando muito 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 do resultado dessa base eu assim eu queria odiar porque eu tenho que misturar com outro produto mas mesmo tendo que misturar eu gostei muito disso aqui gente a cor é um lixo não serve pra mim mas usando a minha base de misturinha que funciona bem é só uma gotinha não precisa de muita coisa e você não precisa de muito produto pra cobrir tudo e o efeito é bom dura bastante ela não é a prova de transferência já aviso logo se você botar a mão na sua cara e botar a mão no papel branco ou nos seus documentos que você tá assinando lá no escritório todo mundo vai ver que você tá usando maquiagem porque ela não é a prova de transferência não senhora mas o acabamento é tão bom tão bonito e dura tão bem assim a cobertura é aquela cobertura perfeita que eu estou disposta a lidar com o problema de transferência e ter que misturar ela com outro produto eu vou colocar o vídeo da aplicação aqui pra vocês pra vocês verem como ela aplica eu gosto lógico que eu vou aplicar usando a Marc Jacobs eu não vou colocar essa base branca na minha cara você pode esquecer por ser que eu vou botar só pra tirar não, não vou então vocês vou usar misturando com outra coisa porque não tem jeito mas vocês vão ver como a cobertura dela é super ótima eu tô usando maquiagem onde meu blush tá desde de manhã dá pra ver que eu tô usando blush tá muito boa tá muito super aprovada barata se você é mais clarinha que eu provavelmente você vai achar uma cor se você não for mais clarinha que eu e você não tem nada pra misturar tá sem sorte porque só tem quatro cores aqui essa é a coisa ruim que eu não gostei dessa base mas de resto está super aprovada o preço tá bom a quantidade tá boa o acabamento tá bom se você tem pele oleosa você vai gostar dessa base sim, senhora e se você tem pele escura você não vai gostar ah, e esqueci de falar pra vocês como sempre eu coloco fotos aqui da minha cor comparado com outras bases e a minha cor na MAC se você tá vendo meu vídeo pela primeira vez é um NC43 44 e essa base aqui eu ia dizer que nem um NC42 pode usar eu ia dizer no máximo um NC35 que seria assim já puxando o limite da da cor e sem contar que ela é meio acinzentada então mas olha a partir de um NC35 no máximo pode esquecer que essa cor não vai servir mas de resto gente é um produto ótimo está super aprovado se você tem a possibilidade de testar esse produto aqui está super recomendado e eu acho que é isso como sempre o vídeo foi caótico mas a Fabiana é uma pessoa caótica vou fazer o que eu queria agradecer por todo mundo que está assistindo o vídeo muito, muito obrigada por assistir e a gente se vê no próximo vídeo tchau 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 tchau